Peixes do Rio Madeira recebem chips de monitoramento na região da hidrelétrica de Santo Antônio, na capital. A intenção é acompanhar a reprodução das espécies que conseguirem percorrer o canal até os lagos artificiais construídos pela usina. O filhote de 42,25 kg de comprimento está no tanque. Vai receber um chip ou cápsula que tem um número de série, um tipo de identidade do animal, inclusive GPS. A cirurgia começa com o peixe sendo colocado neste outro tanque, que contém um anestésico. Minutos depois, o peixe é retirado, pesado e medido. Recebe oxigênio e mais anestesia, enquanto o biólogo faz o procedimento. Um pequeno corte para introduzir a cápsula. Dois pontinhos com agulha, fios cirúrgicos e pronto. A ação precisa ser rápida. Daqui ele segue de barco e a última etapa é a soltura no rio. A partir de agora, todos os movimentos do peixe num raio de 10 km da usina de Santo Antônio serão vigiados pelo chip. A gente acompanha a equipe que faz o monitoramento móvel, através de radiofrequência. E mantendo acoplada na voadeira, eles recebem o sinal dos peixes chipados. Um apito mostra onde cada um está. Quando um peixe é identificado, ele emita um sinal sonoro. Que é esse sinal. O receptor, ele vai salvando. Cada bip desse que dá, ele salva a hora, o local e a data que o peixe foi marcado e o código dele. E depois, quando eu passo esses dados para o computador, eu posso analisar quais foram os peixes que a gente capturou. Todo esse trabalho de chipagem tem como objetivo esta área aqui. O canal de transposição construído na usina. Através do monitoramento, os bióculos vão saber se os grandes bagres vão conseguir transpor a hidrelétrica e chegar até os locais de desova. O monitoramento aqui é fixo, através de 14 antenas como esta espalhadas na região. A pesquisa começou em 2011, mas este ano, de fevereiro a abril, será a primeira piracema dos peixes de couro que vai ser acompanhada pelo sistema. Algumas espécies já estão fazendo uma exploração dos indivíduos que foram marcados. Que é principalmente a dourada e o babão. Eles estão fazendo uma exploração dos trechos iniciais do canal. Eles adentram o canal, eles saem, eles voltam no dia seguinte. O mesmo indivíduo faz isso várias vezes repetidamente. Além dos outros monitoramentos que nós temos aqui para o canal, com as outras 50 espécies que nós encontramos aqui. Até agora, 370 bagres de 15 espécies diferentes foram chipados.